Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Getúlio, vou gravar esse vídeo aqui que vai ser usado em 2019 para envio de equipamentos tentar tirar todas as dúvidas possíveis para quem quer enviar equipamento para a gente fazer o reparo antes de tudo, na descrição de todos os vídeos que eu publico aqui, que eu subo no Youtube tem as informações necessárias para envio, tem site, parte de curso todas as informações necessárias estão aqui, equipamento que a gente usa um pouco de como a gente trabalha, as informações estão na descrição de todos os vídeos, incluindo desse o que acontece? Eu desenvolvi uma forma muito simples de você que está interessado em enviar equipamento enviar de fato equipamento para a gente, que é o que? Pelo site no site da GTEC é o primeiro link na descrição desse vídeo, tem todas as informações logo no início ali já tem a parte que você coloca seu e-mail, preenche seu e-mail você vai receber automaticamente as informações para poder, o passo a passo para poder enviar o equipamento, ter sucesso no envio do equipamento. E muito importante, no site embaixo dele, como vocês estão vendo, tem o FAQ, perguntas e respostas, perguntas e respostas mais frequentes que a gente recebe. Nele já tem informações sobre alguns valores que eu posso passar que tem no FAQ, que é o valor tabelado, o valor padrão, então tem informação de valores, o que que a gente repara que tipo de equipamento que a gente trabalha aqui na GTEC. Falando sobre valores, lembrando, eu não passo valores se o equipamento não estiver na empresa. Não adianta insistir pessoal, não passo média, não passo mínima, não passo máxima, não tem como passar o valor, porque computador, placa de vídeo, Macbook, o sintoma é basicamente o mesmo, né? Liga, não dá imagem, então não liga, só porque o que causa isso, são N componentes. Olha uma placa de vídeo, quanto você consegue ver, quanto não tem backplate, quantos componentes você consegue ver. Pode ser qualquer um deles, então não tem como a gente passar o orçamento se o equipamento não estiver aqui, nem mínima, nem média, nem máxima. Não tem como passar o orçamento se o equipamento não estiver na empresa. O orçamento é totalmente gratuito, não cobre para fazer o orçamento, não tem cobrança, nem valor adiantado, a gente não cobra nada adiantado para passar o orçamento, só que o equipamento tem que estar na empresa. Além disso, aqui na empresa, há pelo menos seis anos, eu tenho monitoramento 24 horas, tá? Então isso é desde cliente que chega, acabou de chegar aqui, desde cliente que chega até equipamentos que chegam. Então tudo que é feito aqui é monitorado por câmeras, tá? A gente armazena os dados, armazena as informações. Então, para quem tem qualquer dúvida sobre segurança, todo equipamento que chega aqui é filmado, tá? Pelas câmeras de segurança, a gente tem todo o controle de tudo que entra e que sai aqui da empresa. Dito isso, eu vou falar um pouco do procedimento a partir do momento que o equipamento chega aqui. A gente recebe por correio, a gente recebe por transportadora particular, a gente recebe do cliente que vem até a empresa para deixar. E o procedimento é o seguinte, é sempre o mesmo, o equipamento chega, fazemos o cadastro, quando vem pelos correios, vem todo embalado, todo certinho, então a gente abre a caixa, entra em contato com vocês, os dados são necessários, os dados principais, WhatsApp e e-mail são necessários, tá? Junto com o equipamento que você foi enviar, faz, desembala o equipamento e inicia o cadastro. Isso vai para o sistema. Os dados do equipamento e os dados do cliente vão para o sistema, onde qualquer pessoa que trabalha na empresa pode ter acesso, tá? Então, ou seja, não depende de mim, Getúlio, para ter o acesso, então é uma organização muito grande que a gente tem em relação a isso. O equipamento, ele vai com as informações também do defeito, como aconteceu o problema. A partir do momento que o equipamento é inserido no sistema, ele vai para a prateleira, onde fazemos orçamento sempre no próximo dia útil. De manhãzinha, sempre no primeiro horário, a gente começa a fazer os orçamentos. Pegamos todos os equipamentos que recebemos e começamos a fazer os orçamentos. Normalmente, 24 horas é o prazo para a gente passar o orçamento. São raríssimas exceções que passam por alguma coisa que não apresentou defeito com facilidade ou precisa de algum teste específico para a gente poder achar o problema, ver o problema acontecendo. Como eu já disse, o orçamento é gratuito. A partir do momento que temos orçamento, nós entramos em contato com você para poder passar o orçamento. Isso é por WhatsApp ou por e-mail, na grande maioria das vezes. A partir desse momento, tem duas opções, tem dois caminhos. É não aprovar o orçamento ou aprovar o orçamento. A partir da primeira opção, que é não aprovar o orçamento. Se você não aprovar o orçamento, não tem problema. Não cobramos nada pelo tempo que dedicamos para fazer esse orçamento. É só porque a gente vai passar o valor para enviar de volta. Lembrando, o envio de volta é por sua conta e é um valor que é os correios ou a transportadora que cobra. A gente não cobra nada em relação a isso. E olha que a gente tem o trabalho de embalar, de fazer todo o trâmite do tempo, de solicitar a coleta dos correios ou da transportadora para poder enviar o equipamento. Não cobramos nada. É um valor que é voltado para os correios. A gente tem uma balança aqui. Pesamos o equipamento na caixa, já embalado, para passar o valor desse envio. Já tratando da segunda opção, onde existe aprovação, nesse momento, nós passamos para você, também na mesma conversa ali, que é o prazo que é para reparar. O possível prazo. Por que o possível prazo? Porque em alguns casos tem que pedir peça ou temos algum imprevisto. Então, a gente passa um pré-orçamento que, normalmente, em 95% dos casos, 3 dias a 4 dias úteis, o equipamento já está reparado, já está pronto. Temos agilidade como os carros-chefes da GTEC. Sempre foi assim. E apesar de alguns momentos de fila que pode acontecer, por conta da sazonalidade, a grande maioria do tempo é muito rápido. Outro detalhe. O orçamento detalhado, nós só passamos depois de reparado. Por quê? Porque, muitas vezes, o que acontece é que a gente faz um pré-orçamento ali, passamos, ah, encontramos defeito, vamos colocar um exemplo na solda BGA. Fazendo a solda BGA. Após fazer a solda BGA, o equipamento está apresentando um outro problema na instalação do driver. Vamos supor, que não está relacionado à solda BGA, que seja uma coisa de BIOS. Então, acontece de ter outros problemas no meio desse reparo. Então, no final do reparo, nós passamos ou em vídeo, ou texto, ou em fotos. Nós passamos os detalhes após o orçamento ter sido aprovado e após termos executado com sucesso o reparo. Lembrando, eu bato muito nessa tecla. Eu nunca posso garantir que o equipamento que vier até nós vai ser reparado. Isso é impossível, isso é só um adivinho, isso é alguma pessoa que tem algum espírito de adivinhação. Não tem como saber. O que eu garanto aqui, e o que eu sempre bati nessa tecla é que nós tentamos o máximo para resolver o problema. Mas nem sempre dá certo por N motivos. Ou está muito detonado já, ou furou a PCB, ou não encontra peça, ou encontra peça só porque sai muito mais caro do que de fato compensa. Então, isso é muito relativo. Eu não posso garantir que eu vou conseguir reparar, que a GTEC vai conseguir reparar. Isso nunca, nunca posso dizer uma coisa dessa. Jamais. Nenhum técnico pode dizer. Atualmente, a forma de pagamento é ou por dinheiro, dinheiro seja transferência, depósito, ou no balcão mesmo, ou cartão de crédito. Certo? A gente tem essa modalidade também, cartão de crédito, onde a gente consegue parcelar também. Aqui no balcão, até em três vezes a gente consegue parcelar, e pela internet até em doze vezes, de acordo com a escolha de cada cliente. E reforçando, o pagamento é feito após o reparo com sucesso. Com uma ou outra exceção, mas isso é sempre passado individualmente para cada pessoa. Se a confirmação de pagamento for feita até mais ou menos onze da manhã, meio dia, consegue embalar o equipamento no mesmo dia e despachar. Nós trabalhamos com coleta. Então, a gente não pega as casas e vai nos correios entregar. Os correios vêm e fazem a coleta. Correio transportador, tá? No modo geral. Vem e faz a coleta do equipamento aqui. Essa coleta é feita mais ou menos aí das duas da tarde até umas quatro da tarde. Em qualquer empresa, em qualquer unidade da GTEC. Uma coisa muito bacana que eu consegui finalmente desenvolver aí foi a pesquisa de satisfação. Todo equipamento que passa pela GTEC, que executamos o reparo, ele, a gente fez o orçamento, que a gente aprovou, fizemos o reparo que a gente buscou. E em algumas horas a gente passa uma mensagem para o cliente informando, olha só, o setor de qualidade da GTEC vai entrar em contato com você em alguns dias. No caso de equipamentos que são enviados pelos correios que nós enviamos, no dia seguinte nós enviamos o código de rastreio. Porque normalmente quando se trata dos correios, o pessoal vem e faz a coleta aqui, já como eu disse, já um pouco mais da tarde, até chegar na unidade dos correios que faz o cadastro, que faz o envio, o código que é enviado, ele é liberado para a gente no final do dia ou no dia seguinte. Então no dia seguinte nós enviamos uma mensagem informando, olha, o código de rastreio é o valor X, é o número X, é o hexadecimal. E junto com essa informação também reforçamos que o setor de qualidade vai entrar em contato para saber se está tudo ok, se resolveu. E é muito importante para a gente essa avaliação, é muito importante mesmo, de verdade, porque é dessa forma que eu posso melhorar cada vez mais o atendimento. Sabendo disso, eu vou alguns avisos bem rápidos aqui. Pessoal, é o seguinte, através do site que você recebe uma sequência de e-mails informando passo a passo para poder enviar, também é informado cada unidade. A Originatec tem mais de uma unidade. Então quando você enviar para a unidade X ou a unidade Y, salva aquele telefone WhatsApp da empresa que você enviou. Evita mandar a mesma mensagem nos dois WhatsApp, porque isso aí para a gente é um atraso muito grande, tá? Isso é um problema muito grande. Então envia para aquela unidade. O atendimento, o padrão de E-Tec hoje, ele é idêntico em todas as unidades. Tanto que hoje é uma franqueadora, né? Por conta disso, por conseguir seguir esse padrão. E a mesma coisa vale para a mídia social. Então, evita enviar a mesma mensagem no Instagram da empresa X, no Facebook da empresa X, tá? Envia só uma mensagem, a gente responde tudo, atualmente responde tudo. A única coisa que eu posso não responder é aqui no YouTube, que só eu que gerenci os comentários aqui. Fora isso, temos atendentes, no total são cinco atendentes, para responder Facebook, para responder Instagram, responder WhatsApp, responder e-mail. Então, escolhe uma mídia específica, dá a unidade específica e envia só para aquela. Evita esse retrabalho de enviar a mesma coisa ou a mesma dúvida para as unidades diferentes. Porque isso para a gente é um atraso muito grande e acaba demandando muito tempo e muito esforço, tá? Lembrando que trabalhamos às 8h às 18h, horário comercial de segunda a sexta-feira. Então, o nosso tempo tem que ser muito bem administrado. Responder, colocar dois atendentes para responder a mesma pergunta que vai ser respondido nos dois é muito complexo. Então, por favor, evite e decore também, principalmente, qual unidade você envia o equipamento. Pega o telefone, salva aquele WhatsApp. Não tem necessidade de salvar os dois números, tá? Não tem porquê, porque o atendimento é padrão em todas as unidades. Não tem porquê, porque o atendimento é padrão em todas as unidades.